Não namores os franceses E que há um acende no voto Não dizes qual existência Lisboa, tu és o especial Com toda certeza Se há mais ciências Lisboa, que beia da minha Aventas o castigo Seis algumas erias Lisboa, deixa namorados Que dizem coitados Com as almas da voz Diz-me lá, não sejas francisa Tu és portuguesa Tu és soprano Já demoras os franceses Imagina, ah, não sejas francisa Não é bem, mas diz-se Não achem das coisas Já tem muito mal Vire-me o espírito O preso, o pato velho E o superlizê-po atrás Vai Seve o seu virado, o seu vião O que não deixe os sons do que Não deixe os sons do que Viz-me lá, não sejas francisa O que é bom não sejas francisa O que é mais triste a vida Viz-me lá, não sejas francisa Viz-me lá, não sejas francisa Não sejas francisa Viz-me lá, não sejas francisa Lisboa, não te escada por alas Que dizem coitados As almas da voz Viz-me lá, não sejas francisa Não sejas francisa Viz-me lá, não sejas francisa O mar e o mar e o mar e o mar e o mar Cual dia E daí era minha rosa, não se esquece, Seis homens alimentares. Lisboa, testa namorados, Que dizem cuidados, as almas da voz. Lisboa, não sejas francisa, Tu és portuguesa, tu és só para nós. Música Amém. 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 Amém, implora o céu fechado Triste amor, a glória de A dor, a dor, se bem abandonada Em meu lugar Amém, amém, amém Triste amor, a dor, se bem abandonada Amém, amém, amém Amém, amém 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 Diz o rio da moitaia, subiando o rio do sol Quando ela passa, vai me arredir em nós Aça, faça, viva, até lhe chama A rotina do rio do sol Onde ela passa, vizinha cheia de canção Há sempre um mar de chalaceiro, de sossegar a tiseiro Lá vai cantar, cada rio é mais bonita Deus é o rostinho de gira, de sossegar o rio do sol Aça, lixeira, uma alegria moradeira Aça, lixeira, uma alegria moradeira Subiando o rio do sol Quando ela passa, vai me arredir em nós Aça, faça, viva, até lhe chama A rotina do rio do sol Quando ela passa, junto à minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver para o fim Com larga e ato Ela caminha apressada Vindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa, peça, viva, até lhe chama Dei комментарia, uma alegria moradeira Atenta do rio do sol Entendê-me apressada Vou com larga e atentordo Quando ela passa, pire com larga e atenta Quando ela passa, apareca, baixo, baixo Tudo aquilo A rotina da montanha Neste local Música Música Terminamos este concerto com mais três fados, dois deles estereados pela Amália e o último por Max, um fadista madeirense. Como maestro do Cormisto e o próprio Cormisto da Beira Interior, queria deixar um conselho, visitem a Serra da Malcata. Música 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 Música